Vi esse tapete no mercado e já tive logo uma ideia maluca. Lembrando que esse perfil aqui é de costura. E sim, eu vou transformar esse tapete em uma bolsa de praia. Dobre o tapete ao meio e vire essa parte pra deixar as franjinhas pra baixo. Marque os dois lados com alfinete nessa parte de cima e em seguida marque as laterais. Essas alças prontas você encontra em lojas de aviamento e eu usei 70cm pra cada lado. Comece usando ponto reto no tamanho 3. Comece fazendo o retrocesso e passe somente uma costura aí nessa parte de cima. Repita o mesmo processo do outro lado. Agora sim, feche as laterais e tenha cuidado com um nozinho. É só evitar passar a costura na franjinha. Finalize a costura fazendo o retrocesso. E repita o mesmo processo do outro lado. Agora troque o ponto para o zigue-zague. Vou deixar o ponto bem fechadinho pra fazer o acabamento aí nas alças. Repita esse mesmo processo em todas as pontas das alças. Agora marque 8cm de fora pra dentro pra prender a alça. Marque com alfinete pela parte de dentro e cuidado com as franjinhas. Se quiser, pode colocar a alça um pouco mais pra baixo pra deixá-la mais reforçada. Aqui é importante passar duas costuras fazendo o retrocesso pra deixar a costura bem forte. E esse é o resultado final. O que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Olha que legal essas capas de tigela pra proteger os alimentos. Tive uma ideia pra fazer melhor ainda. Peguei um tecido de algodão, esse aí é o percal, e marquei 4cm em toda a volta da tigela. Depois eu cortei e na marcação eu usei uma caneta de tecido pra você visualizar melhor. Usei um viés de 2,5cm, mas recomendo usar o mais largo. Eu costurei o viés em toda a volta do tecido pra fazer o acabamento e passar o elástico ali por dentro. É muito importante verificar se a costura está batendo certinho. Qualquer dúvida você pode alinhavar e fazer com calma. E aí no final eu dobrei essa pontinha pra deixar o acabamento bem perfeito e finalizei fazendo o retrocesso. Eu usei um alfinete pra passar o elástico ali por dentro. Se o viés fosse mais largo, seria bem mais fácil pra eu passar. Mas esse aí deu pra fazer e ficou bem legal o acabamento. Esse viés eu comprei ele a metro e é um viés de tecido. Finalizei aí dando um nozinho bem resistente e cortei o excesso. Eu usei essa pinça pra deixar o nozinho escondido aí por dentro. Prontinho, capinha finalizada. Eu acho que com o viés fica até mais bonito. O que você acha? Agora vamos fazer um lindo filtro de café. Esse é um projeto bem divertido pra você treinar as suas costuras. Peguei um retalho de algodão cru, dobrei ao meio e posicionei o filtro de café de papel pra servir de molde. Depois eu passo esse viés decorativo em toda a borda. É um processo muito simples como você pode ver aí na imagem. Agora eu fecho pela parte de fora mesmo, na lateral e no fundo. Agora eu viro pelo lado avesso, pego um pedacinho do viés, somente pra fazer uma alça, fechei ali e agora eu vou posicionar pra passar uma costura aí. Lembrando que essa costura eu estou passando pelo lado de dentro. Lembrando de fazer o retrocesso no começo e no final. E está pronto o nosso filtro de café. Quer aprender a costurar totalmente do zero? Eu preparei um minicurso gratuito pra você. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E vamos para a próxima dica. Vem comigo que hoje vamos fazer um lindo guardanapo. Vou utilizar um recorte de percal. E essa linha especial de bordado que é bem decorativa, toda brilhosa. E uma agulha asa. Daqui a pouco eu te falo pra que ela serve. E vamos lá. Pra essa costura eu escolhi um dos pontos decorativos da minha máquina doméstica. E fiz essa costura que é praticamente um bordado. Fiz em toda a volta do tecido. Olha só que lindo que fica. Mas segura aí que vai ficar mais lindo ainda. Nas pontas você precisa fazer a curva com bastante atenção. Para ficar tudo bem alinhado. Agora vou usar este outro ponto decorativo e vou trocar a agulha. Olha como a agulha asa é diferente da agulha comum. Basta colocá-la na máquina normalmente e não tem segredo. Aqui eu ajusto a tensão para o ponto ficar mais apertado. Combinado com a agulha asa, este ponto decorativo deixa um efeito muito bonito. Ela faz uns furinhos no tecido e isso fica bem visível no resultado final. Se você utilizar um linho, por exemplo, vai ficar ainda mais bonito este efeito. Aqui eu vou costurando em toda a volta, seguindo em paralelo com a costura anterior. E agora vem o toque final. Corto bem rente ao acabamento das bordas. Faça isso com bastante cuidado para não cortar a linha. E esse é o efeito da agulha asa. Fica muito lindo. No final é só dobrar desse jeito e temos um lindo guardanapo decorativo. Aproveitei para fazer a toalha de mesa com o mesmo efeito. Olha só isso, que lindo que ficou. Vamos fazer um lindo jogo americano dupla face que serve para você usar no Natal e durante o ano todo. Vou usar dois tecidos de tricoline de 37x47 e posicionar ali direito com direito do tecido. A parte de baixo fica um pouco maior, porque depois é só cortar o excesso. E agora é só passar uma costura em volta, deixando um pedacinho ali para desvirar essa peça. Vou usar minha máquina eletrônica da Eugene. Somente ele com o ponto reto, pelo lado de dentro, para unir esses dois pedaços de tecido. Esse processo é bem simples. É só passar uma costura aí com a margem de 1cm em volta. Vai costurando, lembrando de deixar aquela parte aberta. E eu já quero te convidar a seguir o nosso perfil e curtir esse vídeo aqui. E se quiser, você pode compartilhar também. Já estamos quase finalizando esse processo. Para finalizar, é só fazer um retrocesso. Aí deixei essa parte aberta, é claro, para conseguir desvirar. E aí é só cortar agora os excessos em volta. E essa pontinha ali, no caso, no biquinho, eu gosto de cortar. Para não ficar com muito excesso. E agora é só desvirar. Só arrumar direitinho aí, para depois rebater a costura. E pode usar também uma tesoura para arrumar aí os cantinhos e deixar tudo certinho. E se quiser, você pode passar no ferro. E já me conta aqui nos comentários o que você está achando. Está gostando desse tutorial? Prontinho, aí é só colocar o alfinete para passar uma costura em volta. E fechar essa parte que ficou aberta. Aí eu vou passar uma costura com ponto reto mesmo. Na hora de rebater essa costura, é importante que você vá arrumando. Para não deixar nada embolado ali por dentro. Porque, como nós estamos trabalhando com dois tecidos, para ele ficar dupla face. A costura precisa ficar perfeita. Aí é só você repetir o mesmo processo em toda a volta. Eu vou marcar agora 3 centímetros de margem. Para deixar com um acabamento bem bonito. Porque agora eu vou passar um ponto decorativo em toda a volta desse jogo americano. Aí com uma régua e um giz, eu vou marcando tudo direitinho para deixar tudo alinhado. Agora é só você escolher um ponto decorativo bem bonito que tem na sua máquina. Eu escolhi esse daí. E claro que tem que trocar a linha para deixar um destaque bem bonito no ponto decorativo. Olha só que coisa mais linda que está ficando esse ponto. Muito bonito e tudo bem certinho. Por isso que é importante marcar tudo antes. E esse é o resultado final. Fiquei muito apaixonada por esse projeto. Está bem bonito. Dá para deixar uma mesa bem decorada. Bem chique para o Natal. E depois, é claro, a gente pode virar. Para usar ele, como eu falei, dupla face. Aí a gente tem essas duas opções. E não vai ficar usando somente no Natal, né? Olha só que legal que ficou. Eu espero muito que você tenha gostado desse projeto. Se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo. E nos siga para você receber mais dicas.